Bom, ministro, hoje é um dia muito importante para nós, pais, mães, adotivos e para a sociedade civil por estarmos aqui nesse espaço que é o Palácio do Planalto. E o sentido de democracia na modernidade nos ensina que um país é autônomo quando sociedade civil e governo constroem juntos políticas públicas que atendam as necessidades de uma nação. Então é com muita alegria que nós chamamos agora o senhor para vir até aqui, o senhor que é ligado aos movimentos sociais e um importante parceiro na busca pelo direito que toda criança tem de viver em família. Então, que para abrir, o senhor possa fazer a sua fala aqui, por favor. Por favor. Eu quero agradecer a organização desse evento, por ter me permitido falar agora, antes do vídeo, porque a presidenta pediu que eu fosse o Alvorada agora. Ela está fazendo uma conversa com o presidente Lula, então nós precisamos acertar algumas coisas. Mas eu queria... Eu estou muito emocionado. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar com muito carinho a Soraya e, em nome dela, a todos os companheiros e companheiras que fazem, que trabalham, que constroem o aconchego e essa obra imensa, maravilhosa. Queria cumprimentar a minha querida companheira de trabalho aqui, o ministro Maria do Rosário, que é entregue a essa causa, há muito tempo, da criança e do adolescente, com prioridade de vida. Um abraço muito especial a esses meninos e meninas que estão aqui. Vocês nos emocionam com a sua presença e nos seduzem. Minha companheira Flor, que está aqui, cada um de vocês. Dizer que hoje é um dia muito especial para essa casa. A presidenta Dilma pediu que eu transmitisse a vocês um abraço muito carinhoso dela. Não podia estar por causa desse compromisso. Mas o Palácio do Planalto hoje cumpre o seu papel. Esta casa é a casa feita para o povo. Ao contrário de que muitas vezes aconteceu, aqui não é para entrar só os dirigentes políticos, as elites. Essa casa cumpre o seu papel quando recebe gente como vocês. que lutam pela fraternidade e constroem na prática a fraternidade. Roberto Carlos, o que precisava ser falado nessa noite já foi falado por você. Deus te deu o dom da arte e a tua sobrevivência. Ela foi extraordinária porque ela te permite se tornar hoje um missionário da vida, da esperança. Eu não queria falar muito não, só queria dizer para vocês uma coisa. O dia em que a minha companheira Flor me propôs que a gente deveria adotar uma criança, e a gente entrou um pouco naquele calendário normal, naquela vida, naquela dinâmica normal de querer uma menina até três anos de idade e tal, que é o grande desejo de todo mundo que entra na fila de adoção. E o dia em que a gente foi amadurecendo, foi conhecendo, o dia em que eu fui me interessando, através de contato com alguns juízes, de toda a realidade do processo da adoção, das dificuldades, naquele tempo estava discutindo a lei da adoção, que nem ficou tão boa como deveria ficar, e eu acho que nós temos que trabalhar ainda nessa lei. Mas o dia em que nós descobrimos duas meninas no orfanato, numa casa lá em Santa Catarina, a nossa vida mudou totalmente. Eu acabei de falar para a imprensa ali que esse evento, ele era importante porque ele ajudava a disseminar, a espalhar a ideia de quanto é importante a adoção, e que eu dizia que, pessoalmente, quando a gente adota uma criança, duas crianças, a gente ganha muito mais do que as próprias crianças. Então, eu queria dizer para vocês simplesmente isso. A nossa vida mudou o dia que a Brenda e a Bruna chegaram. Nós estamos muito felizes, nós estamos aprendendo cada dia, nós estamos construindo uma nova vida. E o nosso país, de fato, tem que superar essa vergonha de que grande parte das crianças adotadas com mais de cinco, seis anos, ou de irmãos, são adotadas por casais estrangeiros. Nós precisamos dar esse grito no Brasil. Nós precisamos, de fato, fazer com que os meninos e as meninas tenham a chance de recomeçar a vida como a Marguerite fez por Roberto Carlos, e nós vimos no que resultou, nessa chuva de amor, nessa intensidade de vida e de esperança que rebrota. Então, eu queria dizer a vocês, Soraya, a todos vocês, que o governo da presidenta Dilma tem muita clareza da importância do diálogo com os movimentos sociais. Tem clareza da importância da participação da sociedade. Governo nenhum salva país. Governo nenhum consegue fazer as transformações mais profundas, espirituais, que um país precisa. A gente dá uma mão, a gente impulsiona. Mas é o papel nosso, como cidadãos organizados, seja nos movimentos sociais que lutam pelas reivindicações de uma categoria, seja nas entidades da sociedade civil que fazem doação, que se entregam, como é o caso de vocês, do aconchego, é com essa participação desse tipo de gente que nós vamos, de fato, conseguir fazer o nosso Brasil sem miséria, que a presidenta tanto deseja, e que nós vamos fazer com que, de fato, a injustiça, o preconceito, a discriminação, as diferenças sejam abolidas no nosso país. E, por isso, esse grito de hoje, pela adoção, é um grito que eu espero que repercute também para dentro do governo, para dentro do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, para que a gente, Rosário, tomemos todas as medidas que o governo pode fazer para facilitar o trabalho dessa gente, para permitir que essa gente brasileira, tão generosa, possa, de fato, exercer esse amor e essa generosidade do nosso povo. Eu me despeço, mais uma vez, te agradecendo muito, Roberto, pelo teu bom humor, pelo teu testemunho, agradecendo ao bem, Soraya, que vocês fazem, todas as companheiras e companheiras do aconchego fazem, e dizendo para todos, que, para quem não adotou ainda, vale a pena, vale muito a pena. Muito obrigado. Ministro Gilberto Carvalho, gostaríamos imensamente de agradecê-lo, não só pelas suas palavras, mas pelo apoio que o senhor deu a este evento, para que ele pudesse ser realizado nesta casa. Muito obrigado, ministro. Obrigada, ministro.